Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Bom, no vídeo de hoje eu vou fazer um vídeo bem completo da Royal Enfion Himalaya. Eu já estou alguns dias com ela, já rodei bastante e estou completamente apaixonado pela moto. O meu sonho seria ter uma moto dessa, desmontar ela inteira, desmontar tudo, fazer todas as manutenções necessárias. É uma moto realmente encantadora, uma mecânica aparentemente fácil de mexer. Mas enquanto eu não tenho uma, vamos lá então mostrar os detalhes dela. Quem sabe a Royal Enfion gostaria de me presentear com uma moto dessa, eu ficaria muito feliz. Quem sabe lançar uma hashtag aí, uma Himalaya para o Saura. Ia ser legal, hein? Vai que cola, né? Bom, vamos lá. Eu vou começar aqui mostrando o painel dela. Está dando aqui um pouco de reflexo. Então eu vou mostrar os outros itens e depois eu volto aí para o painel. Bom, então aqui a gente tem o tanque dela com essa famosa tampa aviação, né? Que o pessoal gosta bastante. Aqui dentro do tanque a gente tem aqui um defletor, ó. Isso daqui é para evitar que a gasolina subindo e eventualmente ela vaze para fora. Ela não é flex, o tanque dela tem 15 litros, sendo que desses 15, mais ou menos de 5 a 6 litros são a reserva. E realmente é bem certinho mesmo a ferição da boia. Porque quando eu abasteci, que ela entrou no vermelho aqui no painel, coube aproximadamente 8 litros de gasolina. Então é bem, realmente parece que é bem calibrado o marcador de combustível. A gasolina recomendada para ela é uma gasolina de 87 octanas, que é a gasolina comum aí que a gente usa aqui no Brasil. Eu penso que tem que tomar cuidado com a gasolina que coloca. Quando eu peguei a moto lá na Royal, eu escutei um barulhinho chato de batida de pino. Então eu deixei gastar bem, chegou na reserva. Aí eu completei o tanque com uma gasolina de boa qualidade e eu percebi que o barulho de batida de pino sumiu. Ela exige aí um combustível legal, tá? Não dá para colocar qualquer porcaria nela não. Ainda sobre o combustível, vale ressaltar que essa moto aqui é uma moto feita aí para o mundo todo. O mundo inteiro tem a mesma moto, né? Não muda nada. A única coisa que muda é a injeção eletrônica, que ela é remapeada para o nosso combustível ruim. É um combustível ruim, adulterado, cheio de solventes aí, cheio de álcool. Então aqui é a usina de força dela, é um motorzão aí, monocilíndrico, de 411 cilindradas. Aqui a gente tem o radiador de óleo, o que pelo menos em teoria proporciona aí uma troca de óleo a cada 10 mil quilômetros. Eu confesso que se a moto fosse minha, eu não deixaria para trocar o óleo a cada 10 mil quilômetros não. Apesar de eu utilizar um óleo semissintético, eu trocaria no máximo a cada 5 mil quilômetros. É 15W50, um semissintético. A capacidade de óleo nesse motor aí, quando novo, é de 2 litros. E depois, quando você vai simplesmente fazer a troca de óleo, aí cabe 1.8 litros. E apesar da troca de óleo recomendada pelo manual, pelo fabricante, se a cada 10 mil quilômetros, o próprio manual recomenda que a cada 1.500 você verifique aí o nível. Ó, até meu cachorro aqui gostou da moto, ó. Né, puppy? Gostou da moto, né? Queria uma dessa lá em casa, né? Esse motorzinho aqui, ele tem 24 cavalos e meio de potência. Ele tem 3,2 kg de torque, bastante coisa, muito bem equilibrado. É um motor que não vibra muito. É um projeto totalmente novo, né? Algumas pessoas acham que é o mesmo motor da Classic, da Bullet. E não é. Esse motor aqui é um projeto totalmente novo. Ele tem protetor de cárter, de fábrica, tá? Item de série. Essa moto, ela tem também o sensor de inclinação. Então, caso ela tombe, né? Você venha a cair com ela, ela corta o combustível. E com isso, evita vazamentos, incêndios, enfim. É um item bem interessante. Eu, quando fiz o test ride dela em janeiro, lá em Jundiaí, eu caí, acho que, duas vezes com ela. E realmente é bem funcional. Ela desliga mesmo. Esse motor, ele tem duas válvulas. Uma de admissão, uma de escape. O cárter dele não é cárter seco, é cárter úmido. E a velocidade de cruzeiro dessa moto é por volta de 100 por hora. Eu fiz um vídeo dela na estrada. Uma velocidade de 80 por hora, 100 por hora, 110, 120. É uma moto que, realmente, a velocidade de cruzeiro dela ideal é 100 km por hora. E o próprio manual do proprietário, ele recomenda não exceder 110 km por hora de velocidade na moto, tá? Apesar de ela chegar a mais. 110 se você estiver sozinho ou 90 km por hora se você estiver com garupa. É porque o propósito também dessa moto, não é um propósito de velocidade, de motospeed. Ela é uma moto trail, uma moto aí de uso misto, estrada, cidade, terra. Não é moto de velocidade. Se você quer uma moto pra correr, não é esse o estilo. Se você quer uma moto que é pra você curtir o passeio, você curtir o visual e todo o conforto que ela pode oferecer. Quando eu fiz aqueles primeiros vídeos da Himalaia, me perguntaram a respeito da capacidade de carga. Então, eu fui pesquisar e vamos lá. O que ela tem aqui de bagageiros? Tem esse traseiro aqui, tem essa alcinha lateral aqui, essa outra alcinha aqui. E essas duas alças, uma de cada lado, que é pra você carregar aqui ou um galão de combustível, ou então algum outro tipo de bagagem que você queira. Então, vamos às capacidades desses suportes aí. Esses daqui, a capacidade são 3,5 kg cada suporte. Esse traseiro, no manual, essas traseiras laterais, 5 kg. Então, eu achei um pouco confuso. E depois diz assim, alforges, 2,3 kg. Então, eu não entendi muito bem aí. De repente, eu não sei se são 5 kg só aqui. Eu já escutei algumas pessoas falar em 7 kg. A única coisa que eu sei é que realmente você não pode ultrapassar 7 kg nesse suporte aqui, senão o suporte quebra. Eu já li um relato ou outro aí na internet dizendo que o suporte realmente não aguenta mais que isso. E isso aí também é meio que óbvio, porque você colocando peso aqui, você vai estar fazendo uma força na motocicleta fora do quadro dela. Então, você quer carregar peso, vai fazer uma viagem longa, quer carregar mais coisas, mas carrega peso aqui ó, aqui em cima do banco do garupa, tá? E não aqui. Então, esses suportes aqui são realmente para carregar coisinhas mais leves. O peso dessa moto são 192 kg, isso com 90% de combustível. O peso a seco dela são 185 kg. O manual fala que a carga máxima são 365 kg, mas aí também eu achei meio esquisito essa informação. Pelo que eu entendi no manual, interpretando ele, provavelmente é isso. A carga máxima total são 365 kg. Aí o que você faz? Você tira o peso da moto, restam 173 kg. E aí você divide para duas pessoas, dá em média duas pessoas de 80 kg, mais uma pequena carga. Aqui não podemos só esquecer o câmbio dela, o câmbio de cinco marchas. É um câmbio bem elástico, as marchas são bem longas, bem tranquilo. Se você me perguntar se seria necessária uma sexta marcha nessa moto, eu falo que não. A suspensão dianteira, ela tem essas bengalas aí com 200 milímetros, absorvem muito bem todos os impactos. Segundo também o manual do proprietário, cada bengala vai 455 ml de óleo, na viscosidade 2W35. A suspensão traseira, ela é monoamortecida, tem cinco níveis de ajuste, de pré-carga. Eu estava tentando mostrar ali aonde que a gente ajusta ela, mas eu não consigo mostrar aqui não. Precisaria de repente, como eu falei no começo do vídeo, ficar um pouco mais de tempo com a moto. Precisaria realmente pegar ela legal, assim, dar uma boa desmontada para poder passar essas informações melhor. Os freios dessa moto são sensacionais. O flexível é aquele de metal, né? Aerokeeping que chama, se eu não me engano. Venda metálico. Não tem aquele problema de expansão, de acabar se dilatando. ABS de duplo canal, nas duas rodas. Disco dianteiro aqui, olha, ele é bem grandão. Disco de 300 milímetros, atende muito bem, freia muito bem a moto. Aqui o traseiro, também com ABS. O disco aí de 240 milímetros. Aqui a marca do freio, ó. O freio primeira linha, top, coisa boa mesmo. O fluido que essa moto usa é o DOT 4. Falar aqui agora dos pneus. Os pneus eu achei um fato bem interessante. Os pneus, eles são fabricados aqui no Brasil. E quando eu tinha lido aqui, sem câmara, Eu até, sei lá, falei, ah, talvez o pneu pode ser que seja fabricado em outro país. Mas eles colocam a inscrição em português porque acaba vindo para o Brasil, né? Mas não, ele é feito aqui, ó. Indústria brasileira, estado do Rio Grande do Sul. O selo do Inmetro aqui. Porque assim, a moto, ela vem pronta da Índia. Ela não vem desmontada e é montada aqui. A única coisa que não vem nela é o combustível e os fluidos. Daqui, salvo engano, elas vêm sem nada. Vêm sem óleo, sem lubrificante nenhum. Mas os pneus já vêm de lá. Então os pneus, eles saem do Brasil, vão lá para a Índia. Pneus aí, eles são de uso misto. O traseiro tem a medida 120,90. Aro 17. E o dianteiro, ele é 90,90. Aro 21. Ambos têm câmara. Apesar de aqui estar escrito sem câmara, todos eles têm câmara. Que essas rodas raiadas dela aqui, elas não têm aquele sistema que possibilita a utilização de pneu sem câmara. Falando nas rodas, elas são rodas de aço, não são rodas de alumínio. Então com o tempo eu acredito que elas vão acabar escurecendo. Ficando um pouco com aquele aspecto meio que de sujo, né? Se bem que aqui, ó, já é pintado de preto. Então o máximo que vai ficar sujo aí são os raios. Mas se a pessoa que comprar for uma pessoa cuidadosa, Vai sempre manter isso aqui bem limpinho, tal, protegido. E vai demorar pra ficar preto. Aí algumas pessoas falam assim, Ah, mas por que que não colocaram roda de liga leve, né? Então é porque esse tipo de roda, ele casa muito bem com o mototrail. Esse tipo de roda aqui, vamos dizer assim, ela é um pouco mais flexível, um pouco mais elástica. Então ela absorve melhor os impactos. Aqui, logo quando essa moto foi lançada, algumas pessoas, eu li que estavam reclamando. Porque esse pequeno paralama aqui de baixo, ele pode eventualmente grudar barro, grudar terra aqui e travar a roda. Esse paralama aqui, ele pode ser ajustável, você pode colocar ele um pouco mais pra cima, sem problema nenhum, tá? Mas isso é só pra quem vai realmente usar, assim, a moto na lama mesmo, alguma coisa com a trilha muito pesada. O escapamento é outro ponto que muitas pessoas criticaram, né? Ah, esse escapamento, com o tempo, ele fica feio, ele fica oxidado, ele fica escuro. Particularmente eu gosto do escapamento do jeito que tá. Eu acho que fica bonito, depois ele com esse aspecto queimado, ele dá um charme a mais aí na moto. Mas assim, poderia também ter sido pintado aí com uma tinta epóxi preta, e com isso não teria esse problema de queima, né? De descoloração dele. Mas ele fica desse jeito, assim, salvo engano, porque essas motos que tem apenas um cilindro, mas não tem uma queima de combustível perfeita. Então o catalisador, ele acaba trabalhando um pouco mais, tem que ser um catalisador aí talvez um pouco mais potente, e os gases gerados ali no catalisador, eles são extremamente quentes, e por isso que acaba queimando o inox desse jeito, tá? Ela tem cavalete lateral e cavalete central. Aqui ela tem o sensor aí do cavalete lateral, permite que a moto seja ligada, só que se você engatar a primeira marcha, ela desliga automaticamente. Olha, eu liguei a moto, tá no neutro, tem a luzinha aqui também do neutro, aqui esse indicador aqui, o side stand aqui, que significa que tá acionado o cavalete lateral. Engatei a primeira, ela morre na hora, tá? Esse cavalete lateral, ele deixa a moto muito em pé, isso dá até uma certa insegurança, porque ela fica bem, ela fica bem inclinadona, tá vendo? Ela fica bem reta. Então assim, se a moto fosse minha, eu ia fazer aqui uma adaptação, e tirar aí alguns centímetros desse cavalete, né? Cortar e soldar, pra ela poder ficar um pouco mais inclinada. Aqui um outro item, que eu achei um ponto negativo, até você se acostumar, é a posição da pedaleira. E quando você tá pilotando, dependendo, quando você tá no trânsito, você parou, você vai colocar o pé no chão, se você não tomar cuidado, você bate a perna aqui. Ao guidão, ó, que ele tem um fim de curso, bem aqui, ó. Ó, tem um espacinho entre ele e a bolha, tá? Ele não chega até ali, mas fica bem próximo. Às vezes dá a impressão que vai bater, mas só fica perto mesmo. Essa bolha aqui, ela corta legal o vento na estrada, ajuda bastante, tá? Apesar de pequena, ela é bem funcional. Os retrovisores também são pequenininhos, assim, redondinhos, mas também tem uma ótima visibilidade. Um outro ponto negativo também, que eu vejo, é esse vão aqui, ó. Todas as Himalaias que eu vi até hoje, tem esse vão. Aqui é onde fica a bateria. Aqui talvez poderia ter um grampo, né? Pra poder fechar aqui melhor. A lanterna traseira é de LED, mas os piscas são lâmpadas comuns. Na frente também, é lâmpada comum e lâmpada comum. A iluminação, eu já pilotei ela de noite. O dela é boa, muito boa. Embaixo do banco do garupa, a gente tem um porta-ferramentas, porta-documentos com chave aqui, ó. Aí aqui tem as ferramentas, vamos já abrir pra ver o que tem de ferramenta aqui. E, eventualmente, cabe um documento aqui. Então, aqui tá o kit de ferramentas. Ele vem em uma bela bolsinha de couro, com o logo da Royal Enfield aqui. Temos aqui algumas chaves. Aqui, chave de vela, chave Allen, chave de fenda aqui dupla. E essa daqui eu não sei pra que que é. Depois eu vou dar uma olhada no manual, que chave que é essa daqui. Confesso que eu nunca vi. E aí eu deixo o nome dela aqui embaixo. O nível de óleo do motor verifica aqui nessa janela de inspeção. Você coloca a moto no cavalete central e aí você consegue verificar aqui o nível de óleo. Muito bom, né? Evita você ter que ficar tirando e colocando vareta. O motor, ele aquece um pouco. Nada, sim, muito exagerado. Mas no trânsito pesado da cidade, você sente um certo calorzinho nas pernas. Mas nada muito, muito, muito forte não. O conforto do banco no primeiro teste que eu tinha feito da Himalaya em janeiro, eu tinha achado o banco ruim, mas hoje eu achei ele mais confortável. Eu já rodei bastante com ela. Hoje mesmo eu rodei três horas seguidas com ela. Só tá até meio suja de terra aí. E foi de boa, foi bem tranquilo. Talvez possa ser a regulagem da suspensão. Ele pode ter realmente interferido um pouco no conforto. É uma moto também que muitos acham feia e outras acham bonita. E realmente aí nessa questão é gosto. Isso aí é gosto. E gosto é complicado, cada um tem o seu. Imagina se todas as pessoas gostassem das mesmas coisas. Como que seria chato, né? Mas é uma moto, vamos dizer assim, exótica. Um visual diferente que chama a atenção das pessoas pelo seu visual exótico. Eu penso que antes da pessoa criticar, falar que, ah, essa moto não presta, essa moto é ruim, essa moto é não sei o que, não sei o que. A melhor coisa é andar com a moto, conhecer a moto. De repente, quem mora em São Paulo, Brasília, Curitiba, que já tem as concessionárias da marca, vai lá, faz um test ride. Quem mora em outras cidades, realmente fica um pouco mais complicado fazer um teste, né? Mas mesmo que a pessoa compre a distância, eu tenho certeza que não vai se arrepender. Se a pessoa gostar desse estilo de moto, né? Moto trail, que não seja visada pela bandidagem, tá? Mala não quer isso daqui, não é o tipo de moto que agrada. Muitas pessoas acham essa moto muito cara, ela custa 19 mil reais. Mas só que as pessoas esquecem que a gente está no Brasil e a carga tributária é imensa, é muito, muito alta. É um produto importado, então, além de todos os impostos normais de se pagar, ainda tem imposto de importação, tem o frete de navio da Índia para o Brasil, tem o desembaraço aduaneiro, tem o transporte do porto para as concessionárias, tem o custo operacional das concessionárias, dos funcionários. Então, eu não sei o preço de custo dessa moto, mas tendo uma leve noção aí de tributos, eu posso falar que essa moto deve pagar pelo menos uns 55% do valor dela, seja só impostos, tá? Vamos colocar 50, vai, 50% de impostos, mais o frete, enfim. Pode pôr que desses 19 mil reais, 70% do valor seja só referente a despesas, a custos operacionais. 9 mil reais, 70% são 13 mil. 6 mil seria, talvez, o preço de custo dessa moto lá na Índia. É isso que eu penso, custa o equivalente a 6 mil reais na Índia, e com todos os impostos e todos os custos operacionais, ela chega aqui no Brasil a 19, o valor final a 19. Do meu ponto de vista, com todos esses custos aí, não é muita coisa não. Vou dar uma ligada aqui no motor, para vocês poderem escutar o barulho dessa máquina. No meu ponto de vista, é um painel lindo, maravilhoso. Muito fácil a leitura, tudo muito bem definido. Então, aqui a gente tem a marcação em quilômetros por hora, marcação em milhas por hora. Como eu falei no começo do vídeo, é uma moto vendida mundialmente, então tem as duas marcações. Aqui a gente tem um relógio, temperatura, varia muito. Esse relógio aqui, eu já comentei isso em outro vídeo, em que eu falo, eu mostro a Himalaia no corredor. Esse marcador aqui não é preciso, tem uma diferença de pelo menos, no mínimo, 5 graus a mais aqui. Aqui a gente tem o modômetro total, aqui já está mostrando a chavinha de serviço, que tem que fazer a revisão. Indicador de marchas, trip A. Aqui a gente tem esse averejo aqui do trip A, que mostra a velocidade média que você rodou com ela. Aqui o trip B. Aqui também o averejo do... Aqui a gente tem neutro, bateria. Aqui a gente aperta o corta-corrente. Aí ele aciona a injeção eletrônica. Luz OBS, que apaga quando a moto está em movimento. O lampejador aqui do farol alto. Luz de seta para um lado, seta para o outro. Aqui então as rotações por minuto. A gente vê aí que ele chega no máximo a 6.500 RPM. Como eu falei no começo do vídeo, não é uma moto para correr, é uma moto para você curtir. Marcador de combustível, bússola. Ou seja, é um painel bem completo, de fácil visualização. Aqui nos comandos a gente tem farol baixo, farol alto, lampejador. Aqui o da seta, aqui a buzina. Aqui o corta-corrente, que eu já mostrei. Aqui o botão da partida elétrica. Aqui é um afogador, que aqui no Brasil a gente não usa. Mas quando você for usar, tiver muito, muito frio, de repente você mora em Rio Grande do Sul, Santa Catarina, que faz temperaturas muito baixas. Aí você mantém ele aqui apertado. Você dá a partida. E você mantém pressionado aqui assim. Aqui como a moto é com motor quente, eu estava usando ela até agora há pouco. Então não dá para perceber muita diferença na rotação. Mas tem países, ainda que se eu não me engano, essa moto é vendida carburada. Então nos países carburados, isso daqui é bastante útil. Aqui no Brasil, sinceramente, não tem muita utilidade. Aqui um outro item, que tem também no painel, é o Trip Fuel. Quando a moto, ela entra na reserva, ele começa aqui a contar os quilômetros, a partir de quando entrou na reserva. Então aqui, entrou no Trip Fuel. 329 foi o total que eu rodei com ela até agora. E 254 quilômetros foi o total que eu rodei com ela até chegar na reserva. Beleza, pessoal. Então é isso. Eu vou finalizando o vídeo por aqui. Eu acredito que eu mostrei todos os detalhes da Himalaya para vocês. Convido também a se inscreverem no meu Instagram. É eduardosaurayoutube, escrito tudo junto. Lá eu sempre posto umas fotos, assim, antecedente aos vídeos e tal. Às vezes é algum passeio que eu faço. Então é isso. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.